As chamadas emendas, o Bolsonaro vetou em 2019 e vetou em 2021. E o Congresso derrubou o veto do Bolsonaro em 2021 e aí criou essa chamada Orçamento Secreto, que o PT ficava colocando na conta de Bolsonaro, mas só foi aprovado graças ao voto de Minerva do senador do PT, o Rogério Alguma Coisa, lá do Sergipe. Então, o Orçamento Secreto é obra do PT, porque eles queriam esvaziar o poder de Bolsonaro. O Lula, quando ele chegou ao poder, o que ele fez? Eles queriam botar um outro presidente da Câmara, que não o Lira, e aí uma decisão dentro do STF puxou uma rasteira e esvaziou muito de poder de emenda de relator, que ali tinha muita influência e o jogo para a Câmara, para a Presidente da Câmara dos Deputados. Eu não sei como, o Lira conseguiu bypassar isso, e as emendas que antes ficavam na casa dos 15, 16 milhões, passaram a mais de 30. Eu generalizo, boto em 35 milhões, mais ou menos, emenda individual. E ele voltou a ter um maior apoio para a eleição dentro da Câmara dos Deputados. Mas 35 milhões, poxa, dá para você ajudar muito o hospital, muita delegacia. É muito discricionário do maioria das prefeituras. É, eu não sei te dizer de cabeça, mas certamente vai ser mais do que muita prefeitura. Mas, por exemplo, o meu eleitor, que eu sou eleito por voto de opinião, o cara que vota em mim, ele não espera que eu vá doar, vá destinar a emenda ao orçamento para aquela cidade dele. Não é isso, ele está esperando o quê? É eu apresentar bons projetos, é eu botar a cara para fazer determinadas defesas, por mais que isso me custe uma perseguição da Suprema Corte. Então, o meu eleitor é o voto de opinião. Mas eu também estou fazendo o quê? Vamos lá fazer uma pista de skate? Então, vamos lá cortar a fita e inaugurar aquela pista de skate lá. Quero que as pessoas saibam que foi destinação orçamentária minha. Eu sempre esclaria, só, é dinheiro público, é dinheiro do pagador de impostos. Mas, eu tenho o poder de destinar, eu vi uma necessidade nessa cidade e estou colocando aqui. Enfim, reforma de escola cívico-militar, santas casas, são várias. Em complexo hospitalar de Franca, tem uma ala do hospital que leva o meu nome. A gente sempre tem um trabalho de fazer destinações orçamentárias para lá. Votou por Anga, Barretos, agora o hospital de base de São José do Rio Preto. Enfim, tem muita coisa. E aí a gente acaba entrando numa área de voto, que é a área de voto tradicionalmente dominada pelo centro e pela esquerda. Já que a gente entrou no tema emendas, é uma coisa importante. As emendas e a impositividade das emendas, lá de 2015, 2016, ela acabou colocando ao Congresso um poder muito maior. Bolsonaro, você concorda que o Brasil vive um parlamentarismo velado hoje? Sim, mas aí foi a própria esquerda que levantou isso daí. Eles primeiro fizeram isso para dar um golpe em cima do Bolsonaro. As chamadas emendas, o orçamento secreto, o Bolsonaro vetou em 2019 e vetou em 2021. Que as emendas, o chamado orçamento secreto, era dentro da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é feita a cada dois anos. E o Congresso derrubou o veto do Bolsonaro em 2021 e aí criou essa chamada orçamento secreto, que o PT ficava colocando na conta de Bolsonaro, mas só foi aprovado graças ao voto de Minerva do senador do PT, o Rogério Alguma Coisa, lá do Sergipe. Ah, claro. Era um zelado PT lá. Entendi. Então, o orçamento secreto é obra do PT, porque eles queriam esvaziar o poder de Bolsonaro. Tão atento que eles estão nesse voto chamado de emenda, na destinação deles para prefeitos, etc., eles querem isso tudo, mais dinheiro para eles para fazer isso daí. Agora, isso daí é uma democracia realmente desvirtuada, porque você acaba realmente esvaziando uma parte dos poderes do Poder Executivo. Mas enquanto a gente tiver um ladrão na presidência da República, eu acho que esse dinheiro está em melhores mãos comigo, destinando e fiscalizando. Por que o poder é tão sedutor? Não é... Aí vai depender de cada um. Se você tiver os seus princípios em ordem, se você tiver os seus valores em ordem, você vai conseguir lidar com isso. Agora, se você só pensa em poder para colocar adiante o seu projeto pessoal de poder, porque você tem uma inteligência maior do que os outros e você acha que sabe melhor para a vida dos outros o que é o melhor para a vida deles, se você tem essa arrogância toda, você vai se depender. Você vai ficar ali em cima sem querer sair nunca mais. E isso acontece várias vezes. A pessoa que é fraca de princípio, ela quer o poder eterno ali. O que você acha que vai acontecer? Você não vai chegar para o cara para ganhar o voto dele para vereador falando lá, poxa, com todo respeito, de Aristóteles, de Platão ou de Olavo de Carvalho. A esquerda não chegou ao poder falando de Karl Marx, de Engels, de escola de Frankfurt ou de Gramsci. Então você tem que fazer o quê? Você tem que dar solução para o problema real do cara ali. E qual é o problema real dele? É o asfalto da rua, é o saneamento básico, é o atendimento no posto de saúde. E a esquerda é mestre em quê? Em chegar na cara do cara e mentir. Ele chega e fala que vai resolver aquilo. Ou às vezes faz ali algum paliativo com um tijolinho ou um churrasquinho e assim eles conseguem se eleger. E a direita, pelo que eu estou vendo, eles estão conseguindo chegar com o discurso acertado para convencer esse eleitor sem ter que necessariamente mentir, igual a esquerda faz. Então eu vejo a esquerda perdendo o campo nessas eleições. É porque é assim, velho, acabou, mano. Acabou. Tem um limite de quantas eleições você pode ganhar numa democracia prometendo saúde, educação e a porra toda. Você nunca mais vai precisar trabalhar, o almoço vai ser grátis, agora tudo vai ser beleza, o Estado vai te servir e vai ser seu papai. Tem um limite de quantas vezes você pode prometer isso para o povo e o povo não receber merda nenhuma. Aí chega um cara igual o Plávio Marçal e fala, gente, vou te dar emprego, você vai ganhar 4 mil reais, 3 mil reais. O pessoal fala, é, mano, tudo que eu queria, era poder trabalhar e comprar minhas coisas, mano. Olha que coisa. Então a gente está ganhando no discurso porque a esquerda perdeu completamente qualquer resquício que eles tinham de alguma credibilidade de fornecer algo a alguém. Todo mundo sabe que é tudo ladrão, que só quer o nosso dinheiro e ponto. ...municipais. Isso sim vai se refletir nas próximas eleições, né? Senão os políticos não colocariam tanto peso nas eleições municipais. E a gente está fazendo o quê? A gente está entrando nesse voto que tradicionalmente ou é da esquerda ou é do centrão. É o que eu falei. O nosso voto de deputado federal, se você olhar o meu mapa de votação, ele é espalhado no estado inteiro. O Bolsonaro no Rio de Janeiro, normalmente ele fazia voto em todos os municípios do Rio, quase 100 municípios do Rio. Espalhado, um pouquinho em cada canto. E a esquerda não. Eles jogam muito com, e o centro, com o prefeito, com as emendas parlamentares. Então ele é o político do Litoral Norte. É só uma anedota, porque funciona da mesma forma comigo, né? Eu saí candidato na última eleição para deputado estadual com zero real. E do Barçal também, né? A gente conseguiu 4.500 votos. Mas foi no estado inteiro de São Paulo. Em cada município tinha alguém votando na gente. Se fosse uma eleição pelo Brasil inteiro, a gente teria votos em todos os estados. E se os outros países pudessem votar na gente, os brasileiros que têm outros países também, também conseguiríamos votos. Então a gente, por um lado, é muito fraco regionalmente. Por exemplo, quando a gente vai sair candidato para vereador. Poucas pessoas aqui na minha cidade sequer sabem da minha existência, né? Até inscritos meus não sabem que eu moro em Itatiba. E alguns deles são de Itatiba. Mas, olha, cara, isso significa que o potencial é muito grande. É muito grande. A direita está crescendo assim, de uma forma... E eu venho falando disso há muito tempo. Eles têm todo o poder regional ainda. O centrão é totalmente regional. A esquerda é totalmente regional. A direita está comendo pelas beiradas. Mas o dia vai comer o prato inteiro. Porque é o Brasil inteiro. Então é muito bem colocado aqui para o Eduardo, cara. É real oficial. Ele é o político do Vale do Ribeira. Ele é o político do Vale do Paraíba. Por quê? Porque ele pega tudo que ele tem de emenda parlamentar e roda ali a favor do vereador dele, a favor do prefeito dele. E quando chega a eleição de deputado, que é daqui a dois anos, o prefeito roda tudo que ele puder de influência a favor do deputado dele. Então o que a gente está fazendo? A gente está entrando aí. Eu mesmo confesso, de pouco tempo para cá é que eu comecei a trabalhar melhor as minhas emendas parlamentares. Sabe quanto é que cada deputado tem por ano? De emenda parlamentar impositiva, individual? 400 milhões? 15, né? Tinha 15 no passado, até tentarem dar um golpe no Arthur Lira. Por que o Lula abandonou o PT? Então, isso é uma boa pergunta para fazer para ele. Chama ele aqui no teu podcast, ó. Mas eu... Mas eu... Acho que está bem claro, né? Acho que nem os candidatos querem ele. Por exemplo, você pega ele em Contagem. Em Contagem venceu a menina do PT. Ela metia a pancada no Lula. Ela é do PT. Não usou vermelho na campanha. E, pelo visto, muita gente acompanhou esse movimento. Por exemplo, Catanduva também tinha candidato lá. A Beth saiu lá do PT. Estava usando roxo na campanha, não estava usando vermelho. Isso daí também porque a esquerda, ela não tem... Ela não tem princípios, né? Ai, está na botada. Os princípios deles são chegar ao poder, ser eleito. Então, se for preciso pintar de verde e amarelo para enganar lá um pessoal desinformado, eles vão fazer isso. Eles fazem isso. O Haddad, eu lembro, em 2018, né? Segundo turno, se pintando de verde e amarelo, trocando o vermelho. Então, verde e amarelo é uma coisa da direita? Olha, hoje em dia acabou sendo precificado como... É claro que é da direita, porque nós somos nacionalistas e pensamos no nosso país. A esquerda é globalista, comunitarista e coletivista. Eles não estão nem aí para o Brasil. Então, sim, o verde e amarelo é da direita. Ele vai ser sempre da direita. Assim como em qualquer país que houver direita, são das cores daquele país. Essa é meio básica. O da direita, sim, porque só nós é que fazemos questão de cantar o hino nacional. A gente fala em retorno da escola de moral e cívica nas escolas. A gente fala de escola cívico-militar. E esse pessoal faz questão de levantar do outro lado. Você, às vezes, vê em manifestação até da esquerda o pessoal pisando em cima de bandeira nacional, tacando fogo. Então, não é um negócio que virou... Isso daí não é exclusividade nossa, não. Qualquer brasileiro que quiser botar a bandeira do Brasil, ser patriota, apoiar escolas cívico-militares para resgatar o sentimento nacional, todos são bem-vindos. Isso não é exclusividade nossa. Agora, acabou sendo identificado a ponto até de Tribunal Regional Eleitoral mandar tirar Altidór, porque o Altidór está fora dos regulamentos eleitorais e aquilo dali era considerado uma propaganda a favor de Bolsonaro. Eu acho isso um absurdo também. Qualquer pessoa pode ser patriota. Mas uma coisa que a esquerda não é, é patriota. Pelo contrário. Eles são o pessoal do... Sem fronteiras. Fronteiras livres. O que significa sem fronteiras. Então, eu não sei que cultura que eles querem apoiar com isso daí. Gosto muito dos paus vizinhos, dos argentinos, dos uruguaios, etc. Mas eu quero comer arroz e feijão, eu quero falar português, eu quero curtir uma praia, a gente gosta do samba, etc. E na Argentina é o tango, é a carne de chorizo, é o espanhol, é outra cultura. E não tem problema nenhum nisso. Na dinâmica política brasileira, a gente tem uma correlação muito grande entre a eleição municipal e a legislativa. Os prefeitos atuando como cabos eleitorais, de senadores e deputados. Mas uma correlação não tão grande com as eleições gerais. Como é que você vê essa eleição de 2024 enquanto um prenúncio de 2026? Isso reflete um pouco o que a população está querendo ou está mudando de vontade política? Como é que você está vendo isso? Eu acho que sim. E você falou acertadamente, Felipe, né? Isso. Você falou certo, Felipe. A eleição municipal é um pouco diferente da eleição até nossa de deputado federal. Porque eu consigo defender o chamado voto de opinião. Porque eu vou tratar de aborto, de legislação de arma, até de escola cívico-militar, eu tenho muito mais e menos orçamento. E na eleição municipal, isso é até uma dificuldade da direita que melhorou muito nessa eleição. Gente, está na descrição. Porta, nesta do like. Até a próxima. Tchau, tchau.